Este vídeo contém propagandas. Para criar seus próprios jogos, você provavelmente vai poder fazer com o teclado do seu computador. Mas para jogar, vamos ser honestos, é muito melhor jogar com controle. Para isso, eu estou recomendando esse controle aqui. O link está lá na descrição. E o preço nem é caro assim. Está R$ 32,90. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de criação de jogos usando o Fantasy Console Tic80, que é o nosso Fantasy Computer, nosso Tiny Computer. Enfim, no nosso último vídeo, a gente ficou devendo uma coisinha, que era acertar a questão do som, cada vez que a gente acertava uma centena de pontos, ou subia mais uma centena de pontos. E para complementar, depois disso, eu vou mostrar para vocês como armazenar a pontuação dos seus jogos. Ou seja, se você conseguir um novo High Score, uma pontuação máxima no jogo, ele vai ficar armazenado até para as próximas vezes que o jogo for executado. Ou seja, não vai ser uma coisa que vai desaparecer quando o jogo fechar. Entendeu? Obviamente, vai desaparecer se você salvar o jogo e mandar para um amigo, exportar ele em HTML como a gente, já mostrou no videozinho que está na descrição aqui. Mas, entre todas as execuções do jogo dentro do mesmo computador, dentro do mesmo Fantasy Computer, vai ficar armazenado isso. Ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer, você já sabe de cor, é o nosso load. A gente tem que dar load no nosso jogo. Ok? Feito o load, a gente aperta a tecla ESC e a gente vai abrir o Code Editor. No Code Editor, a gente pode dar uma analisada novamente, onde que a gente deixou o nosso código pendente, que era para aumentar a pontuação. Ok? Para que, toda vez que o som de pontuação tocar, lembre-se que ele fica na nossa tabela Sound FX, SND FX. Ok? Toda vez que um novo Bell Sound tocar, a pontuação aumente. Então, a gente tem que dar uma olhadinha em todas as funções dessa tabela. E a gente vai ver que a gente tem aqui a tabela Bell Play, que eu espero que vocês tenham feito o que eu passei no último vídeo, que é colocar comentários para você não se perder igual um louco depois no seu código. Entendeu? Eu não estou colocando comentário aqui porque eu já estou acostumado com esse código, mas para vocês é muito importante comentar o que as funções fazem. Dado isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender essa lógica aqui. Se você prestar atenção, a primeira coisa que essa função Bell Play faz é checar se o Game.Point está igual a 100. Se ele estiver igual a 100, ele vai, se o som não tiver tocado ainda, ele vai tocar o nosso som do nosso sino, marcando uma centena de pontos. O que a gente ficou devendo aqui foi isso daqui, está fixo. Depois que você chega a 100 pontos, você nunca mais vai ouvir o Bell, o Bell Sound. Você deveria ouvir ele em 100 pontos, 200, 300, 400, 500, etc, e por aí vai. Então, a gente pode substituir isso bem rápido, usando talvez a tabela Game. A gente pode colocar o Game.MaxPoint, ok? E o Game.MaxPoint, o que ele vai fazer? Ou melhor, vamos colocar aqui, Level Step, pronto. O que ele vai fazer? Toda vez ele vai aumentar de valor. Ele vai começar com 100, e ele vai começar a aumentar cada vez mais. Então, o que a gente faz aqui, vai ser isso daqui. Depois de a gente tocar o som, a gente coloca Game.Level Step, Level Step é igual a Game.Level Step mais 100, ok? Então, o que acontece? Cada vez ele vai aumentando, ok? E quando o jogo inicia, a gente obviamente tem que ter o Level Step aqui dentro da tabela Game. Então, a gente vai lá no topo do nosso código, ok? E especificando o início, que vai ser 100. Então, o Level Step é igual a 100. Pronto. Ok? Isso aqui acarreta um problema, porém. Se você começar uma nova partida, na mesma execução do jogo, a tabela Game aqui não vai ser carregada da inicialização. Então, ele não vai tocar até a pontuação, na centena de pontuações que parou lá. Então, obviamente, a gente tem que adicionar, né? Na nossa função do fim do jogo, naquele procedimento lá no final do nosso código aqui, né? Que é quando o GameState vai dar o Game.Start, ou seja, o GameState foi para falso, o jogo acabou, ok? E ele dá a mensagem de fim de jogo e depois de 60 segundos ele inicia o jogo. O reinício do jogo ocorre em Game.Start, tá vendo? Nessa função aqui dentro da tabela Game, que recebe a contagem em segundos para a reinicialização. Então, é nela que a gente tem que resetar a nossa pontuação, tá? Então, a gente vai voltar lá para Game. Ok? Vamos, só por via das dúvidas, copiar o nome da variável, que é o Level Step. E vamos buscar por Start, a função Start. Pronto, achamos. Se você estiver escrevendo o código idêntico ao meu, vai estar na linha 54. Se não estiver, bem. Só procurar qual é a função que trata do reinício do jogo. Então, você vai ver que nessa função aqui, ele está reiniciando diversas coisas. Por exemplo, o tempo, né? O CleanTime vai para false. O TimeCounter vai para zero. A posição do Hero e a posição do Enemy do jogo também vão para os seus padrões de inicialização do jogo. E aqui, a gente pode adicionar Game.Level Step é igual a 100 para retornar para o início. Vamos dar um Save, Run e vamos ver como está funcionando isso. Vamos lá, nós estamos em 40, 50, 60 pontos. Ele vai fazer o som agora. Fez o som, 100 pontos. Vamos ver se para 200 ele vai fazer novamente. 170, 180, 190. Opa, não tocou. Por que ele não tocou? A gente tem que dar a mesma coisa de sempre. Vamos imprimir na tela se pode tocar ou não. Vamos adicionar aqui uma impressão. Pronto. Verdade, vamos fazer o seguinte. Eu acho que não precisa nem imprimir. Vamos adicionar isso fora do nosso If do Bell Sound. Porque se ele já entrou aqui, ele já pode ir para o próximo. Vamos testar e ver se é isso. Tocou a primeira vez. Não tocou novamente. Tocou novamente. Vamos fazer o seguinte. Ele não está tocando novamente. Eu já peguei aqui. Bem simples. Por causa disso daqui. Tá? Então, tecnicamente, o que a gente tem que fazer aqui é adicionar um else. E no else a gente vai colocar, né? Na verdade, um... Não, um else. Tá bom. Vamos colocar aqui. Sndfx.bellSound é igual a true. Ou seja, ele pode ser tocado. E aqui a gente adiciona um end. Vamos tentar agora. Tocou a primeira vez. Tocou a primeira vez. Vamos fazer o seguinte. End. E isso daqui vai ser aqui, na verdade. Ele vai ser relativo a esse if aqui. Não esse if aqui. Opa, pronto. End. If else end. Pronto. Oh, morri. Não foi dessa vez, gente. Pronto. 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 Primeiro som. Segundo som. Vamos ver se a gente consegue 300 agora. 300 som. Pronto. Feito isso, a gente basicamente acabou aqui. Vamos dar uma resumida no que a função faz. A gente modificou a nossa função aqui. Bell Play. Que checava se a pontuação era igual a 100. E se o som não tivesse tocado. Tocava o som pela duração que ele tem que tocar. Que são 26 ticks de duração. Ok. E falava não toca novamente. Porque senão a gente cair naquele problema do Sfx. Do efeito especial ficar repetindo continuamente. Eu adicionei aqui um outro. Um else. Uma condição de escape desse if primeiro aqui. Tem que ser desse if primeiro aqui. Que caso não seja o caso da pontuação. Ou seja, saiu da pontuação desejada. Ele pode retornar aqui a variável Bell Sound. Da tabela SoundFX. Para true. Ou seja, permite que ele seja tocado novamente. Até que ele seja tocado mais uma vez. E também adicionamos aqui. A soma do Level Step. Para adicionar mais 100 a pontuação. Ou seja, para sempre. De 100 em 100. Ele vai tocar como se tivesse passado. De um novo nível. Ok. E agora que a gente cobriu isso daqui. A gente vai lá para o final do nosso código. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal. Um recurso novo. Esse recurso. Ele é o PMM. O que o PMM faz? Ele basicamente coloca na memória do cartucho. Uma informação. Ok. E essa informação que a gente vai colocar. Vai ser a pontuação. Do jogador. Desse jogo. Então o que a gente vai colocar aqui. Vai ser duas coisas. Primeira pontuação. Segunda uma impressão. Para aparecer na tela. Então o que eu vou fazer aqui. Vai ser PMM. Ok. Na posição 0 da memória. Se você olhar a documentação. Você vai ver aqui. Que o atributo que ele recebe. É entre 0 e 255. Ou seja. Tem 256 slots. Para você colocar. A sua pontuação. Ou qualquer outra informação. Salvar o jogo. E etc. E o valor que você colocar. E essa variável. Ela vai sempre retornar. Essa função. Vai sempre retornar. A própria variável. Do index. Ou seja. Se você não quiser colocar valor nenhum. Quiser resgatar. É a mesma função. Então o que a gente vai fazer aqui. Primeiro vai ser colocar. PMM 0. Primeira posição. E vamos colocar. Game. Ponto. Points. Pronto. Assim ele já vai estar armazenado na memória. Apesar de estar armazenado na memória. Você não vai ter acesso a essa informação agora. Você tem que imprimir. Então o que a gente vai fazer. A gente vai usar. Uma função que a gente criou. Que já deixa a impressão formatadinha. Não sei se você lembra dela. Chamada. Print. Message. E print. Message. A gente vai colocar aqui. Pontos. Vamos colocar. Pontuação. Máxima. Ok. Um espaço. E aqui a gente vai. Deixa eu colocar isso aqui indentado. Para vocês. Pronto. E aqui a gente vai. Concatenar com. Pemame. Ok. No index 0. Depois disso. O que a gente vai fazer. Vai ser. Colocar. Qual o formato. Que a gente quer de texto. E nesse caso. A gente vai colocar o rodapé. Pronto. Feito isso. A gente fecha a nossa. Função. Tá. E roda para ver. Como é que vai funcionar. Quando você perder o jogo. A pontuação vai aparecer. Na última tela. Vamos checar. Se isso está realmente funcionando. 10. 20. 30. 40. 50. 60. E. Morreu com 70. Vamos lá. Ele deu um erro na. Linha 283. Linha 283. Ok. Eu usei mais aqui. Porque eu estou tendo que aprender. JavaScript. Então a gente está trocando. Dois pontos. De concatenar pelo mais. Isso é um erro do. Do professor de vocês. Que é muito burro. Que não consegue administrar. Duas. Três linguagens de programação. Ao mesmo tempo. Vamos lá. 80 pontos. Você viu que apareceu ali. Pontuação máxima. 80. Para ficar mais claro. Deixa eu. Duplicar o tempo de espaço. Até voltar para o ano inicial. 20. 30. Ali. Pontuação máxima. 30. Ok. Obviamente. A gente pode concatenar. Mais coisa aqui. A gente pode colocar. Dois pontos. Abre aspas. E colocar pontos. Um ponto. Pronto. Aí fica assim. Pontuação máxima. O número de pontos. E os pontos. Ok. E. Basicamente. A gente vai ter aqui. Né. A última pontuação. Um problema. Que acontece para a gente. É. Se eu. Tiver 10 pontos. Começar o jogo novamente. E. Fazer. 40 pontos. E voltar para o jogo novamente. E morrer com 10 pontos. Ele está sobrescrevendo. Não importa se é o maior. Ou o menor. Então uma coisa que a gente tem que fazer. Obviamente. Vai ter que ser uma comparação. Né. O que a gente vai fazer. Vai ser colocar o pmemo aqui. Tá. Dentro de um if. E esse if vai falar o que? Se. Ok. Pmemo. Zero. For. Menor. Que game. Ponto. Then. Ou seja. Então. Salva. Se não. Mantenha a pontuação antiga. End. Pronto. Vamos testar agora. Vamos dar um run. Vamos morrer com 20 pontos. Vamos rodar ele novamente. E vamos sobreviver mais do que 20. 50. 60. 70. Pronto. Aí ele aparece 70 pontos. Vamos morrer bem rápido agora. E ele continua com 70 pontos. Ou seja. A gente já está armazenando pontuação mais avançada. E se a gente sair do nosso jogo. Tá. Dá o save. Dá um exit. Abrir o nosso ticker novamente. Pronto. Dar load no nosso código. Que é o primeiro ponto tick. Nosso primeiro jogo. E der run. E morrer bem rápido. Você vai ver que 70 pontos permaneceu. A gente fechou o nosso fantasy computer. Abriu novamente. Mas ele armazenou a nossa pontuação. Isso é muito legal. Agora você já pode realmente começar a ter aquelas brigas com seu irmão. Com seu primo. Com toda a família que está visando. Para ver quem é que tem a melhor pontuação. Porque você vai ter que arrancar essa pontuação máxima da pessoa. Você vai ter que jogar pelo menos melhor do que a pessoa com a maior pontuação no jogo. Ok? Por hoje, galerinha. É isso. O dever de casa que eu deixo para vocês é o seguinte. Esse teste que nós estamos fazendo aqui. Vamos descer. Pronto. Ele está um simples if. Né? Mas a gente sabe muito bem que. Como eu mostrei para vocês na documentação aqui. Você tem 256 índexes. 256 slots para salvar o jogo. O que esse jogo deveria fazer. O que essa parte de código deveria fazer. Deveria ser de ir de 0 a 255. Ou seja, todos os 256 posições. Checando se cada uma dessas. Ok? É menor do que a pontuação que a pessoa fez. E organizar corretamente a pontuação. Colocá-la direitinho a pontuação. Então também seria muito interessante que antes de voltar para o menu inicial. Apareça a pontuação. Ou que tenha no menu inicial. Uma tecla extra para você apertar. Que mostra a pontuação. São opções. E esse é o dever de casa. Eu quero que pelo menos vocês façam essa checagem com. Vamos pensar no top 3. Os 3 melhores. Legalzinho, né? 3 melhores são mais que suficientes, né? E esse é o dever de casa de vocês. Ok, galerinha? E como sempre. Documentem o código. Vocês estão começando. Então vocês precisam de comentário para lembrar o que essas coisas fazem. Porque senão daqui a pouco você esquece por que esse P-MEMA aqui só tem o índex 0. E por que esse P-MEMA aqui tem o índex 0 e a pontuação. Então, né? Diciona o comentário, né? Até você ficar safo, né? Vamos salvar, como sempre. Fechar o nosso Tick Aity Fantasy Computer. E, como sempre, eu vou deixar uma mensagem para vocês. Lembre-se, se você tem 14 anos ou menos, eu recomendo que você chame seu pai, mãe, tio, tia, responsável, periquito, papagaio, para ver também essa mensagem. Ok? Porque essa mensagem é muito importante. A gente vai falar sobre duas coisas. A primeira é como você pode interagir com outras pessoas aqui que estão assistindo e estão aprendendo a criar jogos super legais usando o Tick Aity no canal. Para isso, você usa o nosso grupo do Telegram, que está aqui na tela. Tenho quase certeza que é aqui que vai estar na tela. No rodapé do vídeo mostrando para você. Na descrição do vídeo também vai estar a ligação para você ir para o nosso grupo do Telegram na mesma. Dito isso, é muito importante lembrar que o nosso grupo tem algumas pessoas que são também pais e que estão como administradores. E nós temos o nosso robô protetor, que evita que entrem outras pessoas mais intencionadas no canal, ao máximo, no grupo do Telegram, ao máximo possível. Isso faz com que a comunidade seja muito melhor para vocês, jovens padawans e jovens Adaloveless da programação. Daqui a 10 anos vão estar mandando o mundo da programação, vai ser todo mundo dando o Facebook. Olha que coisa legal. Enfim. Dito isso, a gente vai para a mensagem mais chata, que é... Esse canal só existe por causa da colaboração de algumas pessoas que ajudam o canal a se manter no ar. Fazendo coisas como comprando os itens que a gente recomenda, com os links da Amazon que normalmente ficam no início do vídeo. E fazendo colaboração com o nosso projeto, sendo patronos do nosso projeto. E para ser patrono do nosso projeto, você tem três opções. Opa, duas, três, três opções. A primeira é o Coffee. O Coffee te possibilita fazer doações pontuais. Literalmente pagar um cafezinho para mim, para me ajudar a transformar café em código. Porque infelizmente salário para ter o canal não tem. Então tem que ser café. O segundo é o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma brasileira, estilo Patreon. Onde você pode fazer pequenas doações para o canal. Pode ser até R$1,00 por mês. Como se fosse uma mesada para ajudar o conteúdo a vir. Porque a gente publica pelo menos quatro vídeos por mês. Olha que legal. E isso dá trabalho para fazer. Isso dá muito trabalho para fazer. Eu comecei a gravar esse vídeo sete horas da manhã. E já são oito horas e cinquenta e quatro da manhã. E ainda tem que editar. Eu só estou gravando. Preciso ter uma ideia de quanto trabalho dá. No sábado é puxado. Muito puxado. Então, se vocês puderem ajudar, é sempre bem-vindo. A terceira alternativa para você ajudar como patrono é que nós temos um site super legal chamado Liberapay. O Liberapay é uma alternativa open source. Ou seja, o código dele é gratuito e liberado para você poder estudar, para você usar como fonte de pesquisa e etc. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, todo o GitHub dele com todo o código do Liberapay. Então, quando você faz uma doação pelo Liberapay ao invés do Apoia-se, acontece uma coisa muito legal. A primeira coisa é, você ajuda o canal, que nem no Apoia-se e no Ko-fi. A segunda coisa é, você ajuda também o Liberapay sem ter que pagar mais. Você está doando para dois projetos super legais todo mês. Então, ficam essas minhas dicas. Se você quiser ajudar com o canal, está aí. Ou sempre pode seguir nossas sugestões de itens legais que aparecem no início do vídeo para comprar. Como o nosso controle para você poder jogar os jogos que você está criando com um controle de verdade. igual um videogame, ok? E para o nosso grupo do Telegram para você bater papo com outras pessoas. Vai ser muito legal olhar porque já está cheio de gente. O pessoal já está comentando, já está mandando sugestão de jogos, já está mandando os próprios jogos para você olhar. Só você que está de fora. Só você. Isso não pode. Ok? Então, gente. Por hoje é só. Não esqueçam do dever de casa. Um abraço para todo mundo e continuem estudando Lua. Tchau, tchau.